e como eu falei para vocês queria gravar outro vídeo pois é esse é o outro vídeo que eu falei para vocês que eu iria gravar nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo aquilo que ninguém te contou sobre repositor então peço a vocês que fique nesse vídeo até o fim porque vocês vão saber toda a verdade que ninguém te contou sobre repositores tá bom mas antes disso eu peço a vocês que não é inscrito no nosso canal e se inscreva ative o sininho das notificações para quando sair vídeos novos o YouTube recomendar para você dizendo que já saiu mais um vídeo no nosso canal tá bom feito isso vamos dar continuidade sobre esse vídeo na verdade gente quando nós somos contratado para ser repositores nós entendemos que nós somos contratados para repor as mercadorias para limpar para nossa sessão para ter cuidado com as validades mas um repositor ele faz muito mais daquilo que você imagina ou aquilo que você pensa por exemplo um repositor ele abastece ele precifica ele tem cuidado nas validade com um repositor gente ele descarrega caminhão um repositor se for preciso ele vai lavar a loja ele vai lavar o estabelecimento se for preciso um repositor ele vai fazer outra função que não seja a função dele por exemplo Adelmo mais um repositor ele abre caixa se for preciso com certeza ele vai abrir caixa ele vai operar ele vai passar vai passar as compras dos clientes Adelmo mas o que o que mais um repositor faz gente na verdade quando nós falamos sobre a questão de repositores como eu tô falando para vocês fazer aquilo que ninguém conta para você quando vão contratar você porque quando disse que você vai ser um repositor você entende gente que você vai só abastecer não é isso eu acredito que vocês concordam comigo mas um repositor gente ele faz tudo isso que eu falei para você nesse vídeo entendeu ou seja se você está pensando em ser repositor se você colocou currículo para ser repositor então tenha em mente que vocês vão fazer tudo isso e um pouco a mais mas você pode estar dizendo você pode estar dizendo a Adelmo mas eu faço isso numa boa sabe por que estou dizendo isso gente porque tem pessoas que começa a reclamar dizendo a eu fui contratado para ser repositor eu fui contratado só para abastecer não meu querido isso é coisas que ninguém te contou sobre a área da reposição então tenha em mente que vocês vão fazer tudo isso e mais um pouquinho ou seja quando você terminar sua sessão lá terminou sua sessão não tem nada para fazer com certeza com certeza em algumas ocasiões você poderá lavar até os carrinhos você poderá lavar até as cestas que os clientes faz as compras entendeu gente então quando se fala quando se fala em eita bexiga fechei e fechei a gente pegou assim aqui fechei estava aberto eu fechei e não abre mais não e então gente voltando aqui e então o repositor ele faz coisas como eu falei para vocês aí e citei para vocês que na mente dele ele ah eu vou ser repositor então vou só abastecer não gente não é não é bem assim que funciona as coisas e entendeu como eu falei para vocês se for preciso vocês vão limpar até banheiro a delmo é verdade a gente é normal é normal você você é terminou a sua sessão o encarregado chegar para você dizer lá lá vai lá o banheiro e você caraca velho o repositor faz isso faz gente faz então então eu tô falando para vocês aqui aquilo que não contaram para vocês entendeu é tipo é para quando vocês forem contratado vocês não terem só a mentalidade já eu sou repositor eu não vou descer um caminhão aí eu não vou ajudar meu colega lá que não é do meu setor eu vou eu não vou para perecíveis não gente não é tipo um serviço geral você faz de tudo e tudo um pouco você faz é como repositor entenderam gente então esse é mais um vídeo gente eu espero ter abrido assim né a mente de vocês sobre essa questão de de repositores se vocês se você não sabia disso que eu tô falando para vocês gente deixa aqui embaixo nos comentários de falar o tenho recebido na delmo não sabia a delmo já sabia tá bom então gente essa é mais um vídeo que eu estou gravando para que vocês possam entender o repositor ele não só faz a baixe se tá bom então muito obrigado que deus abençoe vocês e até os próximos vídeos. Gente, qualquer coisa, deixa aqui embaixo sugestões de vídeo. Eu tenho recebido alguns comentários de algumas pessoas dizendo que o meu canal, o nosso canal, né gente, tem ajudado muitas pessoas abrindo assim a mente delas, tá bom? Então, mais uma vez eu peço pra vocês que não é inscrito no nosso canal, gente, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações pra quando sair vídeos novos o YouTube recomendar pra pra você e pra outras pessoas que já saiu mais um vídeo no nosso canal, tá bom? Vou ficando por aqui, até mais, que Deus ameçoe vocês e até outro dia, tá bom? Eu fui fazer, gente, agora a minha homologação aqui da empresa, como vocês sabem, eu fui desligado e eu fui fazer a minha homologação e graças a Deus deu tudo certo, tá bom? Um forte abraço, amo vocês, até os próximos vídeos. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.